Eu me formei em agronomia em 2018, antes da formatura eu fiz estágio na CEPLAC por um tempo, lá eu conheci pouco sobre cacau, sobre o cultivo da planta e também os benefícios que ela traz para o meio ambiente por ser uma planta nativa da região amazônica. Quando eu me formei eu gostava muito dessa área de confeitaria, de culinária doce, mas eu não me sentia confortável porque era um ambiente que tinha muitos excessos de açúcar, escorantes e vários ingredientes que eu não gostaria de consumir todos os dias. Então eu pensei como que eu vou unir a agronomia com a confeitaria, com a nutrição, que eram coisas que eu gostava muito. E eu me lembrei do chocolate, do cacau. O cacau tem vários benefícios para a nossa saúde, tem vários compostos bioativos e um chocolate bem feito, com bons ingredientes, além de saboroso, ele ainda não vai prejudicar a sua saúde. Eu tinha uma filhada que era alérgica, ela continua sendo minha filhada, mas não mais alérgica ao leite, até os 6 anos de idade ela tinha alergia, não podia comer nada de leite e era muito difícil para a mãe dela encontrar produtos para a criança comer, que não desse interferência, não desse reações, não desse intolerância. Então eu pensei, vou levar esse produto junto com esse conceito também de não conter leite, de não conter glúten, ser um produto seguro para alérgicos intolerantes ao leite e ao glúten. E aí eu percebi que existe um público muito grande que não está sendo atendido na nossa região. Pessoas que procuram por produto zero leite, zero lactose, zero glúten e muitas vezes não encontram. Então eu decidi que dentro da minha fábrica não entra leite, não entra glúten. Porque o próprio sabor do cacau, quando é um cacau de qualidade, ele traz sabores que a gente deseja no chocolate. Então tem todo um processo de seleção de amêndoas de qualidade antes de realizar a compra. Eu tenho os meus fornecedores, que são fornecedores que passam por processos de colheita e pós-colheita controlados. Um cacau feito de uma forma diferenciada. Para quando ele chega até mim, eu faço os testes físicos e sensoriais. E aí eu decido se esse cacau está dentro dos padrões de fabricação da minha empresa ou não. Eu tenho a possibilidade de ajudar a divulgar a história desses produtores e o produto que eles estão oferecendo para que outras pessoas, principalmente pessoas daqui, que ainda não sabem o tamanho da riqueza que nós temos em nossas mãos, conheçam esses produtores, esses produtos, esses chocolates e esse cacau. Bom, eu abri meu MEI através do Sebrae. Eu fui até o Sebrae de Jaru, fui muito bem atendida. E lá eu consegui o meu CNPJ, né? Em característica de MEI. E também o Sebrae me ajudou a fazer a minha logo, que é a atual identidade visual da minha fábrica, da minha marca, com paleta de cores, com uma logomarca, um desenho que representa muito bem a nossa imagem, a nossa característica. O Sebrae também apoia outros projetos relacionados ao cacau, ao chocolate. Está apoiando também o Com Cacau, que é o concurso de qualidade e sustentabilidade do cacau, de Rondônia. E é muito bom que os produtores participem desses concursos, porque é através desses concursos que nós estamos conseguindo visibilidade para o nosso estado. Se nós temos o produto, o comprador vem comprar. Então é interessante que os produtores participem dos concursos, que eles façam o produto de qualidade, porque assim a gente vai conseguir se destacar. Quanto mais produtores de cacau e de chocolate de qualidade nós tivermos na região, mais a gente se destaca. E você pode procurar o Sebrae, que o Sebrae com certeza vai te apoiar nos seus projetos, ajudar na abertura do MEI, na criação de identidade visual, embalagens, agroindústrias, enfim. O produtor também, né? O produtor de cacau e o produtor de chocolate podem ser muito bem assistidos pelo Sebrae. E aí E aí E aí E aí E aí